Junkers Ju-87 Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Hoje falaremos sobre o bombardeiro de mergulho Junkers Ju-87 mais conhecido como Stuka. O projeto do Ju-87 começou em 1933 incentivado pelo as da primeira guerra mundial Ernest Udet. Udet defendia que um bombardeiro de mergulho deveria ser simples e robusto o que resultaria numa das características mais marcantes do aparelho, ou seja o seu trem de pouso fixo. O primeiro protótipo o Ju-87 V-1 faria o seu voo inaugural no dia 17 de setembro de 1935. Devido as limitações impostas no tratado de Versalhes que proibiam a Alemanha de construir aviões de ataque o aparelho foi construído em segredo na Suécia em 1934. Vinha equipado com um motor Rolls-Royce V-12. Devido a problemas sérios de design, cairia no dia 24 de janeiro de 1936 matando o piloto de testes e um dos engenheiros responsáveis pelo projeto. após o acidente o aparelho foi redesenhado e o seu motor foi substituído pelo alemão JUMO-210A Os testes finais começaram no dia 14 de agosto de 1936 com o avião demonstrando uma excelente capacidade de manobra e uma estrutura bastante forte e resistente. As suas asas, no formato asa de gaivota invertida resistiam a uma velocidade de mergulho de 600 km por hora e permitiam uma visão mais desimpedida do solo facilitando ao piloto procurar mais facilmente os seus alvos. Graças a colocação de freios aerodinâmicos debaixo das asas o avião podia manter uma velocidade de mergulho estável por muito mais tempo do que outros aparelhos similares. O avião tinha um mecanismo automático de recuperação do mergulho permitindo que o aparelho voltasse a altitude original mesmo que o piloto perdesse os sentidos devido a força G. Vinha armado com duas metralhadoras frontais MG17 de 7.92mm e uma metralhadora traseira MG15 também de 7.92mm manejada pelo artilheiro que também cumpria a função de operador de rádio. Vinha também equipado com uma arma psicológica aterradora uma sirene conhecida como como as trompetas de Jericó O procedimento de mergulho e ataque era simples. Voando a uma altitude típica de 4.600 metros o piloto localizava o seu alvo através de uma janela instalada no chão do cockpit O piloto puxava a alavanca de mergulho ajustava a potência do motor o freio aerodinâmico era acionado automaticamente o avião rolava 180 graus e iniciava o mergulho num ângulo entre os 60 e os 90 graus a uma velocidade constante entre os 500 e os 600 km por hora Ao se aproximar do alvo o altímetro disparava um alarme indicando o momento certo para o lançamento da bomba Após soltar a bomba o piloto pressionava um botão e o avião recuperava-se automaticamente do mergulho O estuca estreou-se em combate pela legião Condor durante a guerra civil espanhola entre 1936 e 1939 essa experiência provou ser muito valiosa permitindo aos pilotos e engenheiros aperfeiçoarem ainda mais o aparelho Quando a segunda guerra começou o estuca estava pronto para o combate sendo naquele momento o bombardeiro de mergulho mais avançado do mundo demonstrou grande capacidade de combate durante a invasão da Polônia da Noruega da Dinamarca e da França destruindo com incrível precisão as defesas fixas francesas abrindo caminho para o avanço dos panzers alemães mas durante a batalha da Inglaterra o estuca provou ser um alvo fácil para os caças britânicos obrigando que tivesse sempre uma grande escolta nas suas missões de ataque voltaria a alcançar grande sucesso nos primeiros meses da Operação Barbarossa a invasão alemã da União Soviética em julho de 1941 num único dia alguns estucas na frente oriental destruíram 18 trens e mais de 500 veículos os estucas ainda desempenhariam um papel importante em outras batalhas no leste como por exemplo na batalha de Kursk Nessa batalha estreou-se a versão G também conhecida como Kanonen Vogel com dois canhões de 37mm debaixo das asas era um autêntico abre-latas voador nos últimos meses da guerra foi sendo gradualmente substituído pelo Fock Wolf FW 190 para tarefas de bombardeio ao solo mas manteve-se sempre ativo até os últimos dias do conflito a sua versão B2 vinha equipada com o motor Junkers Jumo 211D V12 com uma potência de 1.184 cavalos alcançava uma velocidade máxima de mergulho de 600 km por hora com uma velocidade máxima em voo horizontal de 390 km por hora tinha um alcance de 500 km para além das suas três metralhadoras podia também transportar uma bomba de 250 kg ou quatro bombas de 50 kg o Stuka produziu muitos recordes com destaque para o piloto Hans-Jurich Hudel que em mais de 2.500 missões de combate destruiu mais de 2.000 alvos incluindo 800 veículos 519 blindados 150 peças de artilharia 70 barcaças de desembarque anfíbio 9 aviões 4 trens várias pontes 1 destroyer e o couraçado soviético Marat desempenhou como nenhum outro avião um papel central na nova doutrina alemã de guerra relâmpago abrindo a partir dos céus o caminho para o avanço praticamente imparável dos panzers alemães em terra de guerra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 7